E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Gabriel Gamer e eu tenho um aviso muito importante pra dar pra vocês. Hoje, é... nossa, eu... terça-feira eu vou viajar, então nós ficará um tempo sem fazer vídeos. É, mas, então, espero que vocês fiquem com os vídeos que eu fiz anteriormente pra vocês. Vocês... nossa, cara, tô esquecendo aqui, cara. É, os vídeos que eu fiz anteriormente, vocês fiquem assistindo eles, por enquanto. Quando eu voltar em janeiro. Então, uma recomendação pra vocês, assistirem minhas séries. E, eu acabei com a série de Super Mario 1. É. Então, é, pessoal. Isso, felizmente. Eu acabei com a série de Super Mario 1, me tomo também. Então... Tchau. Tchau, 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 tchau.